E aí pessoal, bem-vindo ao canal do seu amigo GustaGames e hoje estamos de volta aqui com The Witcher 2 galera E dando continuidade a nossa aventura a gente vai fazer o negócio das pequenas irmãs agora Bom galera, é o seguinte, os três últimos vídeos eu gravei com o microfone errado tá galera Eu acabei gravando com o microfone da minha webcam Então, desculpa Então, se for um pouco estranho aí, não brinquem comigo O que tem aqui? O que tem aqui? Ei, o que é para nós? Você deveria ter a nossa... Você não é, Prince Charles Tá, o que temos aqui? Acho que não tem nada aqui, velho Será que é isso aqui? Não, que jovem! O que é? O que é? Be quick, half of Henseth's nobility is waiting for this salve. They've all started pissing blood out of longing for the spouses they left at home. Three years back it was the home of Malget, a healer, and his family. While he helped us tend the wounded, someone murdered his children. Malget couldn't come to terms with the tragedy and threw himself into the river. The children were buried behind the house. Their graves should still be there. Did many soldiers survive the battle three years ago? But a handful. The rest were just vaporized. Those who could walk dragged those who couldn't. All the survivors were horribly burned. I'm interested in that tower. It's the remnant of a manor sacked long ago. They call it the Tower of Debauchery, since Madame Carol made camp at its foot. The ravines around the camp. They don't look like they were shaped by nature. They're proof of the great power of sorceress is consuming. Sabrina's fireballs scarred the ground for many miles around the battlefield. Ok. I'll let you get back to treating all those brave fighting men. Ok. 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 Você vai conseguir por aqui? Não se afoga, velho. Vou dar aquela salvada que deve ter alguma coisa, tenho certeza disso, velho. Ok. Ok. Cara, não tem nada aqui, velho. Ok. Opa, achamos alguma coisa aqui, malandro. Ok. Porque isso aqui é um culto, velho. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ah tá, preciso acender na ordem certa. Que merda essa? Caramba! Não tem nada aqui. Vou até dar aquela salvada. Porcaria, porcaria. Não é essa a ordem. Não é essa a ordem. Não tem nada aqui. Merda! Tá, peraí. Vamos tentar acender aqui então. Você... Você... E você. Ah, garoto! Ok. Eu네요. Ele está em casa. Moira. Eu amo. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Ah, não tem nada aí. MOLO São quatro, velho Tá, essa parte já fiz. O que eu preciso fazer agora? Vamos lá. Pequenas irmãs. Não, aqui mesmo que eu. Descobriu que ninguém morava lá há um bom tempo. No entanto, não sabia de experiência provocar as bandas lá. Tendente esconderia que saia a grátis horrível. Tá. Tá, aqui eu tenho que vir à noite, né? Antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou salvar. Vamos lá, então, né? Você não é o que nós procuramos, mesmo que a aura dele é forte, mesmo com você. Não é impossível. Eu assisti o Maverick pincar as bandas. Quem é você? Eu sou um cristão, e eu estou aqui porque você saiu um homem inocente. Você arruinou a vida do Maverick, e é o tempo que você deixou esse mundo. Maverick? Inocente? Esse filho de uma bosta me matou e minha duas irmãs, e colocou nossas vidas no clube. Nosso pai, Malgat, morreu de desespero. Fortunadamente, o que a dor trouxe o Maverick aqui novamente, direto em nossas mãos. Revenção será nossa. Eu preciso saber se você está contando a verdade. Se a sua história se observa, eu trago o Maverick aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, aqui não tem mais nada Eu vou falar com o cara Pelo amor de Deus É que eu não sou tonto, nem nada Não é pra cá não Onde eu saí desse barraco aqui, galera? É pra cá, né? O que é isso aqui? Ervas, é nóis A última vez que eu fui num beco assim Eu achei um troll, mano Não fiquei muito feliz com isso, não O que é isso aqui? Olha que louca a lua, malandro Nossa, que da hora Dá licença aí, galera Esse cara acha que é meio louco, mano Esse cara acha que é meio louco, mano Esse cara acha que é meio louco, mano Ainda está procurando coisinhas? Mas eu tenho alguma maneira de fazer Esse cara acha que é meio louco Olá Olá E aí, irmãozinho Você conseguiu fazer algo com você? Eu fui para a casa onde você e sua unidade foram estacionados Eu encontrei algumas coisas interessantes no salário Eu não sei nada disso E não gostaria de saber algo Eu só quero ser ridos daquele phantom Eu não posso te ajudar se você não me disser a verdade Se eu posso... As pessoas dizem que o Malgat conspirei com os demônios rádios So much blood has flowed down the Pontar It's the evil in it that the beings in the river's depths feed on That's all I know, Trudy Have you managed to do anything with you? The spectres manifest themselves even when you're absent They've burrowed deep into your subconscious If I killed them now, they'd return instantly So I need your help to destroy them If there's no other way What would you ask of me? Meet me at the beach, one hour before midnight Oh, vai se lascar, cara Cuide sua vida, mano Cuide sua vida, João Explore sua vida, Zeus Cuide sua vida e disse Infante a missão Eu farei um toque Res закрыle Missão Até as 18. Que rolezinho, velho. Que rolezinho. Espera que compense essa missão. Ok, estamos chegando na praia. Vou dar aquela salvada aqui. O cara está aqui? Está bosta, não é? Então me dita até meia-noite. Vamos ver se eu adiantar. Mano, cadê esse cara, velho? Olha o cara aqui. Vamos lá. Não há razão de manter os espectros esperando. Vamos lá. Eu que não sou tonto, nem nada. Eu vou é bebê poção. Vamos lá. Vou dar aquela salvada E vou passar um olhinho Na minha espada Você finalmente vai ser um buraco Vámonos, irmão. É hora de atender para os seus pecados. Vámonos a nós, sua alma. Fácil meu ar, Phantom. Você não vai me fazer mal a mesma hora. Eu e a The Witcher irão te enviar onde você é. Naíbe pequeno maverick, que você fez toda a vida. Isso não é verdade, Geralt? O que... O que eles estão falando? Não escute a esse não-sense. Apenas ajuda-me a matá-los. Já foram luzes. Apenas ajuda-me a matá-los. Não esquece o que você fez para mim. Eu fiz para Cora. A pequena preço para a paz de mente. Apenas ajuda-me a matá-los. Eu quero ouvir a verdade. O que aconteceu? A honra foi tudo para ele. Ele nos levou, nos ensinou, nos ensinou, nos ensinou. E depois, um dia, um soldado de Adirnian chegou e fez tudo isso. Ele desculpou os seus filhos. Ele não conseguiu me impedir. Ele disse que ele não conseguiu. Ele disse que ele não conseguiu fazer isso. Mas há sangue em suas roupas. Nós lutamos. Ele caiu do clifo. Por que os espectros queriam a sua alma? Talvez eles não têm tolerância para o patrocínio. Talvez. Agora, vá para o campo e apresentem a prova de seu valor. Pegue sua dignidade. O que aconteceu? É nóis. Concluímos uma missão, hein, galera. Caraca, velho. Vamos pôr essa aqui e vamos ver. Olha quantas missões a gente já fez. Tá legal. Oh, shit. O que é esses bichos, cara? O que é esses bichos, cara? Dá aquela salvada, né? Que é importante. Encontra alguém capaz de tirar as notas mágicas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Caramba, uma dica que eu dou pra vocês sobre o The Witcher é as poções, velho do céu, eu não sabia que era tão importante Mas é uma das coisas mais importantes que eu estou aprendendo a usar nele Tá, vou ter que entrar na cidade, né Sua mãe vem e diz-lhe O elder e o recruiter estão vindo para você Ele estava matando picos na torre Então ele faz o que ele faz e nos coloca no seu botox Ele faz o que? Bota Cadê? O que você vai buscar? 3 E aí, pessoal? É que esse rapaz quer falar. Nós precisamos falar. O que? Não, olá. Bom dia. Paca-a e beijar a minha bunda. Ah, olá. Bom dia, White Wolf. Você pode beber um pouco de tia? É um bebê legal. Alguma outra vez, talvez. Você pode fazer alguma coisa fora dessas notas, sorcerer? Onde você conseguiu? Um importante. E você não tem a ideia do que está dentro? Eu não vou perguntar se eu fizer. Eles descriem um muito perigoso ritual. Praticamente pura necromancia. A sorte que você fica morto. Be específico. O tipo de ritual? Um para chamar a alma de um homem maluco. Um homem maluco para viajar o mundo depois de morte. A alma de esse tipo de alegria entrar em covenção, em hopes de ser enviado para o mundo. Não, por que ninguém quiser lidar com o maluco? Muitas razões são muitas. Você sempre encontrará pessoas capazes de vender suas vidas em exchange para algo valente para eles. Eu vou comprar esse livro. Eu pensei que a necromancia foi abandonada. Eu acho que é. Mas eu sou um coletor de manuscritos, com o conhecimento de conhecimento. Eu acho que vou manter isso. Talvez eu possa ser um coletor de mim mesmo. Eu acho que vou manter isso. Talvez eu nunca possa ter... Talvez eu possa ter... Eu... Como eu posso... O que é isso, ninguém quer vender, ninguém quer comprar mais, tá. Bom, esse aqui não tem nada, né. Qual que é que eu tenho que fazer, velho? Será que é esse? Não, tinha um que eu tenho que falar com os caras. Tem certeza que tem um que eu tenho que falar com os caras, acho que é esse aqui. E aí pessoal? E aí pessoal? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não para dizer que você teve a gallo de me dizer. Você não é o único que o mundo tem. Então, você admitia que é seu? É claro que é minha. As pessoas já tiveram o que aquele pomposo clown collo de Nilfgaard. Eu decidi que eu precisava abrir os olhos um pouco mais. E ideia do que aquele pomposo clown vai fazer quando ele descobre quem está abrindo os olhos? Como ele descobriu? Isso poderia apenas vir de você, e eu acho que, pelo menos, eu espero que você não me desculpe. Eles vão te matar. Não. Por que você pegou a sua cabeça nisso? Henselt me aproximou para escrever alguns panegyricos sobre ele. Você sabe, cantando suas praças. Você pode imaginar isso? Eu escrevendo um pamfleto político? Quem é que ele acha que eu sou? Mas é exatamente o que essa letra é. Possível. Mas é por uma boa razão. Henselt é um prazer. Oh meu deus! Morons. Eu tenho que ir ao lado de meu pai. A bratação não é menor que ele. O que é isso? O que é que é isso? Especial meu pai. Você deve saber a... Oh, eu simplesmente não consigo... A wild hunt. Eu encontrei a Trott, e alguns outros entusiascos da Quartes Coins. Você aprendeu a saber quem os envia? Não. E os survivores? Não. Ah, você talvez talvez tenha esperado Trot. Eu tenho certeza que ele tem segredos. Any recompensas para os conspiradores? Sim, uma boa, grande suma por sua cabeça. Eu posso usar o dezembro. Como quantos foram? Vinson e cinco outros. Você matou seis men. Você e sua esposa devem estar isolados. O recompensas? É o seu? Sim. Veja. Queria saber quanto que eu tenho, velho. Não parece o tanto que eu tenho. Mas vamos criar 6. Cruja do malto é boa. Vamos fazer 3 dessa. Essa aqui é legal também. A do Cato eu não usei nada. A da Gralha é muito boa, velho. Eu gostei dessa. A gente não tem mais. Acabou, beleza. É só isso que eu queria. O personagem. Não consigo esperar pegar esse aqui? Cara, o Vigor mais um seria bom, hein? Nossa, que louco. Mais um de Vigor. É isso mesmo? Putz, cara. 4. Muito bom, velho. Muito bom. Isso é bom mesmo. Faz isso aqui, ó. Não. Guarda. Guarda. O guarda não gosta de nós. Tá. O que temos, então? Batalha Eterna. Tá. Esse aqui eu não sei como é que eu vou conseguir não, cara. Esse aqui dá pra gente fazer. O que é que eu vou conseguir? O que é que eu vou conseguir? O que é que eu vou fazer com esse curso? Você tem que aprender a jogar. Tomás, no vídeo passado, acho que tomou um retrasado. Mark, Mark! Ele não fazia essa luta agora. Não é outro maldito! Estão... E aí, pessoal? Eu peguei com o Nilsgaard. Ah! Aqui foi onde eu matei o troll, não foi? É, foi aqui mesmo. Então não é aqui que eu quero ir. Será que é pra cá? Não, aqui é a praia, né? Cara, onde é que eu achei aqueles caras? Eu quero muito matar eles, velho, porque eu fiquei muito puto com eles daquela vez. Vale de querer matar os bichos aí, velho. Não! Vocês querem uma ajuda? Eu morri! Por que eu morri? Que bela merda! Por que eu morri? Eu nem vi eu morrendo, velho. Por que eu morri? Por que eu morri? Não era pra ter morrido... ... Não vou mais atrás desses caras não, velho. Vai se lascar. Não vou mais atrás desses caras não, velho. Vai se lascar. Procura o lugar de execução de Sabrina Glyphs. Alguma coisa assim. O que ele disse? Os velhos e o recruiter estão vindo para você. Ele estava escutando picos. Então, vamos lá. Espero eu que seja pra cá. Não, tem uns afogadores ali, mas não é pra cá não, velho. Vem, vem, bicho. Pra onde será que é isso aí, velho? Será que aparece no mapa? Tipo, WTF? Como é que eu vou conseguir chegar lá, velho? Vem, vem, vem. Afogadores. Mais algum? Onde é que ela está salvada, velho? Vou ter que levar os caras, vai, vamos! Tudo bem, vamos voltar juntos, mas deixa eu olhar primeiro. Parece que é um bom olhar para os arros. Uma aurora estranha, vamos vermos um pouco mais. Carvado de um pedaço de pedaço. Reusável, você poderia dizer. Candelos, amulets, cois. As pessoas fazem oferções aqui, como se fosse em um templo. Candelos. A stench é pior que Zoltan's boots. Nothing unusual about them otherwise. Square coins adorned with a fish. I guess the plotters like to come here. Let's see. An unnatural stillness typical of intersections and places where streams of the power meet. Unnerving but harmless. People seem to be staying away from the wheel. They're afraid. All the gifts are at a safe distance from it. Except for one person. With Kenwenny army issue boots. Glad to know I'm not the only one to desecrate this site. Animal tracks. Dogs. Wolves. Bears. Even birds. You'd think this was a feeding ground. But they all fear the circle. Except for cats. Their tracks are everywhere. One even napped on the pedestal. Triss once told me cats like to sleep on intersections. And they're the only beasts apart from dragons who can draw the power. They clearly like this place. Sabrina was nailed to this wheel. Something protected the wheel from the flames. It's hardly scorched. Hmm. Fresh holes and splinters. Someone's pulled nails from the wheel recently. I'd better take one. Just in case. I need to bring the king here. I need to reenact the execution. If I can only summon Sabrina's ghost I could force her to lift the curse. The draugers and the mist will remain. But at least the king will be safe. I need to know what happened here. Witnesses of the execution. They're the key. If I can just find out how Sabrina died I should be able to free Henselt of the curse. Two leads. Sabrina's cultists and the nail thief who is obviously immune to the aura of this place. Time to question some soldiers. I need to promise them to primary songs. Thank you very much for your name as the captain so I'll speak. I hope you enjoyed it if you liked it. Leave a like if you loved it. Give me a thumbs up if you liked the video. And if it's the first time you've seen on my channel, Snoop Club. In the next video, I'll take this guy. To let us see what'm going. See over here. Have a great kiss. Bye guys. Bye guys. The эк Rose P Akt Your honor I can wanna be την interactive the lead zweitenszych